A polícia militar prendeu dois ladrões de carro. Eu estou aqui com o soldado Cavalcante, que vai dar mais informações. Soldado, como vocês chegaram até esses dois ladrões de carro? Foi radiado via rede de rádio o Bravo 4, o roubo do veículo pela Vila Resende, próximo à Escola Gerônimo Gala, pela Manoel Conceição. E a gente estava em patrulhamento pela Godoal, onde pela Cristóvão Colombo deparamos com o veículo, radiado via rede de rádio. Começou aí um acompanhamento, foi feita comunicação copom, as viaturas todas fazendo o cerco, os indivíduos aí na fuga, ao adentrar na rodovia SP304, eles, próximo à cabinha ali, ao passar do bar do viaduto, eles, para surpresa, entraram na contramão, em direção, retornando para a cidade. Eles acabaram colidindo com o veículo próximo à White Martins, ali eles adentraram ali a sentido da Vila Brasília, e imprimindo fuga, e nós continuamos aí no acompanhamento, onde conseguimos deter os dois pelo bairro do Vila Fátima, onde eles colidiram com o veículo. E esses dois já são velhos conhecidos da polícia? Já são dos meios policiais, são conhecidos. Sabe por qual essa passagem? Ah, eles têm passagem de 157, furto, envolvimento com droga. E esse roubo foi de mão armada, foi no susto, como que foi? Fez menção de estar armado, foi radiado pelo copom, a vítima solicitou, e passou esses detalhes aí. Eles fizeram menção de estar armado, não foi localizado a arma com eles, e apenas aí localizado o veículo, e apreendidos mesmo. E o que vai ser feito com os dois agora? O delegado acho que vai fazer aí o flagrante dos mesmos, e vão ser recolhidos aí ao CDP. Quem trabalhou nessa ocorrência? Trabalhou todas as viaturas aí da Quinta Cia, com apoio das Forças Táticas, o Águia também apoiou na ocorrência, bem como todas as viaturas que foram fazendo o cerco, e conseguimos deter os dois. Obrigado pelas informações. A gente que agradece. A gente que agradece. Obrigado.